Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho, tudo belezinha, tudo tranquilinho, tudo de boinha? Seguinte, vamos já falar desse jogo contra o Grêmio, né? O jogo contra o Avaís já passou, se classificamos. Se classificamos, tô zoando. Não se classificamos, não se classificamos, sei o tempo verbal. Mas o jogo contra o Grêmio tá movimentando muito a expectativa da torcida do Atlético. Tenho certeza que vai ser muito especial esse reencontro com o Thiago Nunes. Mas ainda mais se vier uma vitória do Atlético, ainda mais se vier uma vitória do Atlético com o gol do Jadson. Mas a gente não tá aqui pra falar do Jadson, não. A gente não tá aqui pra falar do Jadson mesmo. Inclusive a gente tá aqui pra falar do concorrente do Jadson, que eu acredito que deva começar a partida. Sim, vamos falar do Uruguaio, da Viterães, reforço do Atlético, último reforço do Atlético na temporada. E chegou muito bem, chegou mostrando seu cartão de visitas em vários momentos. Já são duas assistências contra o Havaí. Quase dois gols marcados. Então já tá aqui na cabeça, ó. Já tá aqui na cabeça o seguinte. Tem que ser titular contra o Grêmio. E eu vou defender isso, mas antes a gente vai falar um pouquinho do Teranjo. Porque eu acho que a torcida do Atlético, ela corre um sério perigo de fazer a mesma coisa que faz com o Cittadinho. Imaginar um jogador que não é mais ou menos por aí, sabe? O Teranjo joga como camisa 10, armador ali atrás do atacante. Joga, vocês estão certos. Mas isso não significa que o cara é um articulador. Até eu não acho que seja essa funcionalidade do Teranjo. Nosso articulador é o Jadson. É o cara que recebe, dá, passa, faz o jogo girar. É, tenta uma enfiada de bola, tenta uma pifada pro atacante ser encontrado em melhor situação. No Cittadinho a galera imaginava esse jogador aí. Longe de ser esse jogador. O Teranjo também não é esse jogador. Teranjo é um jogador de chegada, de finalização, de entrar na área adversária. Quase um segundo atacante. Se você tiver na sua mente que o Teranjo é quase um segundo atacante, eu acho que você vai estar 100% preparado pra desfrutar do futebol desse Uruguai. Mas se você imaginar que ele vai voltar a buscar jogo, flutuar, apesar de toda a liberdade que ele tinha no Penharol, aí a gente vai ver o mapa de calor do Teranjo jogando pelo Penharol, era um cara que tinha liberdade, por exemplo, com o Nicão, que o Jadson tem hoje no Atlético. Flutuava, buscava jogo, finalizava bastante de longe. O cara não era chamado de al-rei à toa, era realmente um dos donos da equipe. E chega um momento, cara, que o Atlético vai ter um nível de enfrentamento maior. A gente sabe que a equipe do Grêmio é uma equipe melhor do que a gente enfrentou. Até agora a gente vai começar a defender essa teoria, essa tese que o Teranjo deve sim ser titular contra o Grêmio. E nem a implicância com o Jadson não, acho que o Jadson tá até jogando bem. Mas acho que é jogo especificamente pra gente testar o cara, dar umas minutagens pro cara e a gente vai pontuar em relação ao Jadson. Mas o ponto de número 3 é o seguinte, recomposição. O jogo contra o Grêmio vai ser um jogo de muita transição. O Grêmio é um time que tenta sair rápido a todo momento e tem armas pra isso. Tem um Ferreirinha, pode ter um Douglas Costa, tem um Léo Pereira, tem um Matheus Henrique, tem um Diogo Barbosa, tem um Rafinha. Então a qualquer momento você pode, ó, caralho, o Grêmio já tá ali no nosso ataque. Quer dizer, na nossa defesa, tá no ataque deles. A gente lembra como o Thiago Nunes jogava. O Atlético, apesar de não ter mais o Thiago Nunes como técnico, não apagou da memória. Como o Atlético chegava rápido, com poucos toques na bola no gol adversário. Então o que a gente deve fazer pra evitar esse tipo de situação que é realmente uma situação perigosa? Pressão. Cara, eu vou bater muito nessa tecla da pressão porque eu acho que é a maneira do Atlético ser um time melhor. Pressionando melhor. E pra você pressionar melhor, você precisa de fôlego. Então o que eu imagino? Um ponto à esquerda, ou Vitinho ou Cadu. Acredito até que seja o Vitinho pelo gol e tudo mais. E o outro ponto é o Nicão. Então esses dois jogadores voltam pra segunda linha de quatro. Então você teria Vitinho e Nicão. Dois volantes. Eu botaria o Cittadini no jogo, por ser um cara mais forte, um cara melhor nessas transições. E Richard. E no momento de marcação ficava Terence e Kaiser, ou Terence e Babi na frente. Porque o Terence tem mais fôlego pra incomodar a saída do Grêmio. E se a gente pegar a final do Campeonato Gaúcho, em vários momentos quando o Palácio, em vários momentos quando o Yuri Alberto pressionava o Jeromel, pressionava o Juan, deve ser o Kahneman na zaga, mas na final do Campeonato Gaúcho foi o Juan. O Grêmio apelava pra uma saída mais longa pra tentar encontrar o Diego Souza. A questão é, a gente tem que estar preparado pra pressionar e já morder o Diego Souza. Pra recuperar a bola mais rápido possível. Porque se for o lançamento, o Diego domina aqui no corpo e fodeu. Aí eles começam a gerar jogo numa zona mais avançada. Eu não tô pensando nem nessa bola saindo do pé. Eu tô pensando no Terence sufocando o suficiente pra essa bola nem sair do pé. Na defesa adversária a gente já vai e rouba. E no momento de marcação em linha média, ele vai, persegue, morde. Jogador uruguai, vocês sabem como é chato nesse quesito. Então acho que no momento defensivo, se ganha muito mais tendo o Davi Terence. Não é um cara que mostrou muita coisa defensivamente, mas acompanhando alguns vídeos dele no Perol, estudando como ele participava dessa fase do jogo, dá pra ter uma noção. E é óbvio que o Terence tem mais fôlego que o Jadson. Que o Terence aguenta um jogo mais disputado, um jogo mais competitivo que o Jadson. E o Jadson é o motivo do ponto de número 2. O Atlético vem utilizando muito bem o banco de reservas, né? Se a gente for botar na ponta do lápis assim, talvez seja o time que melhor utilize o banco de reservas no Brasil. É uma tranquilidade pra tirar um jogador, mudar uma situação aqui, mudar outra situação aqui, mudar outra situação aqui. E acho que é um dos grandes méritos da diretoria, da diretoria de futebol do Atlético, ter conseguido montar um banco de reservas capaz suficiente de preencher algumas lacunas. Sabe? Mas também não é só preencher lacunas. Agora a gente tem o lateral esquerdo em reserva, tem o centroavante em reserva, beleza. Mas pode mudar o cenário do jogo. Quando você tem 5 substituições, você consegue mudar o cenário do jogo se você for um bom treinador. E nos dois primeiros jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro, o Atlético conseguiu mudar o cenário do jogo e muito partiu da entrada do Terence. Contra o Havaí. Contra o Havaí. Contra o América Mineiro. Lançamento do Terence. Finalização do Carlos Eduardo. É atrapalhada ali do Matheus Babi. Contra a Juventude. Já estava 2x0. O Antônio mudou todo o sistema ofensivo. Ter mais flexibilidade, ter mais alternância, ter mais velocidade. E de uma jogada bonita que passou pelo Vitinho, passou pelo Terence, quase chegou no Kaiser e acabou terminando no Nicão. Acabou que deu certo. Então, um Jadson, que a gente já falou da incapacidade dele de aguentar em alto nível o jogo todo. Imagina o Jadson entrando aos 20 do segundo tempo. Com fôlego capaz de entrar ele flutuando no meio já cansado do Grêmio. Porque a gente deve, né? Não sei se vai. Mas a gente deve enfrentar uma dupla de volantes super intensa de Matheus e Thiago. Uma dupla que morde. Uma dupla que vai tentar sufocar do cada lance. Então vai servir no primeiro momento pra gente desgastar essa dupla. E depois o Jadson entra flutuando. Acho que ter o Jadson em campo, nesse jogo especificamente, é extremamente válido pela bagagem emocional da rivalidade ali com o Thiago, sabe? O Thiago é um cara que dispensou o Jadson do Corinthians. Então, essa rivalidade é óbvia que ainda existe. Então acho que saber utilizar o banco faz parte do jogo. E ter o Jadson no banco no momento que ele pode entrar mais confortável também é muito válido. E o ponto de número 1 é o seguinte, rapaziada. Acho o Terence o jogador mais agressivo. Jogador de finalização, jogador que vai entrar e vai ser mais decisivo também. Então a participação no último terço é algo que o Atlético carece tanto. O Terence dá um match melhor. Porque quando a gente fala do Davi Terence, é um jogador assim que... Um dos primeiros argumentos pra defender a contratação, pra gente pontuar a contratação do Terence, era o número de gols, era o número de participações em gols. E o Terence realmente tem esse número alto. Então num jogo decisivo, num jogo importante, a gente tem que contar com o cara que já deu duas assistências. Sabe? A passagem pelo Atlético do Terence, em três jogos já tem duas assistências. E ontem tem duas finalizações perigosas. A falta menos perigosa, a outra o Gledson pegou. No jogo contra o Havaí. Então no final das contas, ele traz um nível de periculosidade maior pra nossa linha de 4 ofensiva. Algo que, por exemplo, o Vitinho traz muito com as suas finalizações. E o Atlético vai precisar aproveitar cada possibilidade, cara. O Atlético vai precisar aproveitar cada centímetro que o Grêmio for oferecer pra gente. Então, acho que o Terence realmente deve ser titular. Acho que o Terence vai conseguir essa vaga ao longo da temporada, porque é o famoso caso do jogador bom, né? É o famoso caso do jogador que vai chegar e vai te dar uma resposta independente de qualquer situação, porque ele é bom. Então, no nosso maior desafio, eu confio que a gente deva ter nosso melhor time em campo. Outras situações podem acontecer, mas por competitividade, por ser mais agressivo, por ser mais decisivo, por conseguir fazer uma flutuação melhor do elenco, é o que eu defendo. Davi Terence de titular. Eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Davi Terence titular e Jadson titular. Esses são meus três pontos. Valeu? Tamo junto a mais.